Três profissionais do crime resolveram entrar em ação mais uma vez. O bando decidiu assaltar uma residência. Será que o plano dos bandidos de roubar e se livrar da cadeia deu certo? A resposta você tem agora no Operação de Risco. Eles acabaram de me roubar ali três caras ali, ó. Que jeito que eles estão vestidos? Eles estão vestidos de blusa cinza, calça jeans, blusa azul, short de várias cores e um tênis azul meu, blusa amarela e short com várias cores. Deixa eu te fazer uma pergunta, é tão armado? Não. O que eles pegaram de você? Pegaram um bocado de coisa da minha casa. Da sua casa? Então é furto da sua casa? Foi. Tudo bem. Entra na viatura aí que nós vamos patrulhar com vista esse indivíduo. Tá bom. Solicitação de furto da residência, onde aparentemente o solicitante visualizou os indivíduos. Vamos patrulhar com vista e tentar localizar. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Dentro, dentro, dentro. Dentro do chão, dentro do chão. Vai. Vamos lá, vai abrir. Fica quieto, não se mexe. As características que batem, né, policial? Aparentemente sim. Vamos entrevistar os indivíduos para verificar melhor. Onde está o produto do furto da residência do cidadão? É a viela. Qual a viela? Ali em cima. Você vai mostrar para a gente onde é que você escondeu. Você escondeu tudo que você furtou na casa dele lá? O que você pegou da casa dele? É, vamos lá te veriguar, então. Você que furtou a casa do cidadão, então? Ele também? Então, configura a prática de furto, a residência, onde os dois indivíduos, esse de azul e esse de amarelo, conforme as características narradas pelo solicitante, confirmam que efetuaram o furto. O solicitante deparou com a viatura, efetuou a solicitação, fizemos a abordagem. Eles haviam acabado de furtar a poucos momentos e guardaram o produto do furto, aonde? Na viela. Na viela. Com mais esse terceiro indivíduo que estava junto, que vai ser averiguado. E vamos conduzir ele até o local onde ele guardou o produto do furto da residência. Sem conversa. Passa pra cá. Sem conversa. Chega de conversa. Você confirma, são esses mesmo? São esses mesmo. Como que se deu o fato? O que você viu? Ah, as roupas, as blusas, as blusas que até igual a minha aqui. Tá, mas só pra fazer o que? Você estava trabalhando? Onde você estava? Eu estava em casa. Eu fui comprar o pão, quando eu voltei a casa estava arrombada. Aí...